Paro no meio da rua Me atropelei demais Alguém pergunta as horas Ou então vai me matar Freiras lésbicas, assassinas, fadas sensuais Me vigiam do décimo andar Tem sempre um lugar Onde você não está Tem sempre um lugar Onde você não está Paro no meio da noite Da noite Procuro a tua mão Você já está no distante Distante Num sonho que eu nem sei O pensamento é a guerra A guerra civil do ser Entro no teu corpo Quero te conhecer Tem sempre um lugar Onde você não está Tem sempre um lugar Onde você não está Paro no meio de tudo Que eu tive O que eu não tive Já me esqueci de tudo De tudo o que eu te disse Foram frases decoradas Tristes e sagradas Tristes e sagradas Feito missas Toda madrugada Tem sempre um lugar Tem sempre um lugar Onde você não está Tem sempre um lugar Onde você não está O pensamento é a guerra A guerra civil do ser Entro no teu corpo Quero te conhecer Quero te conhecer Tem sempre um lugar Onde você não está Tem sempre um lugar Onde você não está Não está